. . Barra de Coléu, Barra de Londres! Vai, Barra de Londres! Letra! Apenas troca a bola. Tudo com essa dificância igual? Lúo, irmão! Lúo, irmão! Tudo se sente, irmão! Vamos, vamos! Sobe, Kitta! Sobe! Vamos lá! Come! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Sobe, sobe! 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 Sobe, 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 sobe!